Olá, terça de carnaval! Sim, hoje é terça de carnaval e a gente tava achando o que? Ah, a gente vai só assistir, a gente vai só descansar, mas olha aqui a labuta. A gente acabou de pegar riscos que vão diretamente para o corte. E assim que chegar em casa, eu vou mostrar mais detalhes dessa parte aqui, que são as modelagens, o consumo, a relação de modelos, e eu vou começar a fazer a precificação já em cima dessas relações. Então agora a gente tá indo no cortador para deixar esses riscos e ver o que a gente ainda tem no tecido lá, porque eu comprei muito tecido, mas quem acompanha essa parte não é a gente, né? É uma pessoa que trabalha com a gente e essa pessoa tá viajando de volta amanhã, então a gente tá adiantando o papel dessa pessoa. E aí hoje eu quero fazer isso, quero fazer todo esse planejamento, a relação dos modelos que tá saindo, quero colocar tudo sob controle, sabe? Num papel mesmo. E a gente tem um bocadinho de coisa pra fazer hoje, por isso que eu tô gravando o vlog, mas espero que a gente termine cedo, 11h35 já da manhã, pra gente poder descansar e assistir como a gente tava sonhando. Mas amanhã é quarta-feira, amanhã é feriado, é, né? Quarta-feira de cinzas. Então amanhã, sim, a gente vai ter esse descanso. A gente já descansou demais, né? Todos os dias, então tá tudo bem. A gente só consegue pensar essa chuvinha aonde, amor? Bora a Miranda, né? Sim, onde a gente queria estar. A gente tá aqui no cortador e ele deu uma saída, então pra gente não perder mais tempo, porque é muito longe, lá de casa pra cá é muito longe, é tipo 40 minutos. A gente vai deixar aqui, amanhã a pessoa que trabalha com a gente vem, e aí a pessoa vai vir e vai explicar pra ele direitinho, né? Daí agora a gente vai passar no mercado pra comprar algumas coisas, que mais tarde eu quero fazer uma janta pro pessoal, pra inaugurar a mesa lá de casa, que eu tô feliz da vida que a mesa chegou. Chegando em casa, vou mostrar a vocês muitos detalhes desse mundo. Antes de irmos para a parte que realmente importa, vamos ajeitar o almoço, porque a fome tá grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O almoço foi improvisado, porque o Johnny esqueceu de tirar a carne dele, então eu fiz queijo pra gente, o meu ficou tostadinho, mas tá uma delícia. Lentilha e arroz. E vamos parar essas pendências, porque eu não vejo a hora de acabar e assistir a minha série. Então, primeiro, eu queria dar uma observação. Eu tenho dois planners, um meu pessoal e um da empresa. E aí, desde quinta-feira, eu não atualizo os gastos da empresa e os meus. Eu gosto de anotar em papel. Sempre falo isso aqui. Daí, eu tô aqui com as notas fiscais, da semana, tudo pra atualizar. E vou explicar pra vocês como que eu faço essa organização. Daí, minha editora me mandou esse plannerzinho. Na verdade, tipo um calendário, né? Com os dias da semana. E aí, como eu tenho o meu planner, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar utilizando esse calendário pra deixar lá no ponto do atacado com as entregas. Por exemplo, tem a excursão na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E segunda-feira, entrega de Bruna, terça, de... Enfim, não vem nomes na minha cabeça. E aí, eu vou organizando aqui, ó. E vem vários. Eu amei esse calendário. Daí, aqui nesse sacolão amarelo, tem dentro todas as modelagens juntamente com a peça piloto. Daí, eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Então, primeiro, como eu já falei pra vocês em algum dos vlogs passados, a peça vai pra modelista. Daí, eu mando pra modelista o modelo que eu quero, falo como que eu quero, e ela faz o molde e a primeira peça, que é a peça piloto, que tá aqui. Aí, ela faz o desenho, ó. Tá vendo? Ela faz o desenho com as especificações. E da modelista, ó, o molde é assim, é bem confuso. Eu fico olhando assim e penso, nossa, parabéns pra quem consegue fazer isso, porque é muito louco, assim. As pedaceiras me deixam bem confusa. Mas eu acho que aqui, aqui, ó, saia. Então, é uma saia, midi, não é longa. Aí, aqui, a frente e aqui, as costas. Tá vendo? E aí, tem vários outros pedaços. Aqui é o crópede. Sim, isso daqui é um crópede. E aqui vem os pedaços do crópede. Vai entender. Eu acho isso magnífico, magnífico mesmo. Então, da modelista, vai para o risco. Só mostrar a lindeza pra vocês. Um spoiler desse crópede. Olha que lindo, gente. todo em elastec. Daí, no risco, ela faz isso daqui. E isso daqui, ó, são as pedaceiras da peça, né? Daí, ela imprime essas pedaceiras. Eu tô falando, chamando pedaceira, porque eu não sei os nomes técnicos. Mas, enfim, ela faz o risco e imprime naqueles papéis que estavam enrolados lá no carro. E os papéis são gigantescos. Digamos que seja do tamanho da nossa mesa. Deixa eu mostrar a nossa mesa mesmo bagunçada. assim, é basicamente do tamanho dessa mesa. O maior, né? E aí, ela me manda a relação. Ela faz isso com todas as peças. Todas. Olha essa daqui. Essa aqui consumiu muito. Enfim. Aqui tem 13 modelos, sendo que anteriormente eu já havia recebido 7 modelos. Então, 13, 20 modelos. Ainda tem mais, não? Tem, tem mais. É porque eu experimentei por último. Mas são muito mais do que 20 modelos. E nesses papéis tem toda a relação, né? Tem o aproveitamento que é assim, ó. Tá vendo esses espaços em branco? Aqui são os desperdícios de tecidos. Então, ela tenta encaixar cada modelinho da melhor maneira possível pra evitar o desperdício. Então, o aproveitamento desse foi de 78%. O que não é muito bom, assim, seria melhor um aproveitamento bem maior. Deixa eu procurar um que que tenha. Esse daqui teve um aproveitamento de 90%. O desperdício foi mínimo. Uh! Mínimo. Então, beleza. Eu analiso tudo isso, né? Aproveitamento. E aqui tem o nome dos modelos. Então, ó, esse daqui é o vestido Maju. Aqui embaixo tem. Tem o tamanho também, que é o tamanho único, né? Aí, é vestido Maju, calça Bianca, saia Catarina, conjunto Rejane, conjunto Agnes, conjunto Sandy. E aí, aqui também tem a relação do consumo. Então, esse modelo, por exemplo, que é o vestido Maju, foi um dos que mais teve consumo de tecido, que foi dois metros e pouco. Dois metros e pouco. E aí, a partir disso, é que eu pego a relação do preço do tecido e jogo, né? Pra fazer o cálculo, coloco os custos em cima e é basicamente assim que funciona. E é o que eu vou fazer agora. Agora eu vou já anotar aqui no planner da empresa o resumo, né? De cada modelo, porque aqui vem muita informação. Então, eu vou resumir, colocar só o consumo mesmo. E com o tecido que é desperdiçado, às vezes, a gente consegue aproveitar. Na maioria das vezes, pra fazer viés, pra fazer cropped, então, a gente não sai perdendo muito, não. Mas tem perda, sim. Então, agora, é isso que eu vou fazer. Tom. Tchau, tchau, tchau. O que eu fiz até agora? Coloquei aqui os gastos de fevereiro e assim, da empresa, né? E assim, eu coloco os gastos junto com os investimentos. Então, assim, eu coloco todos os custos que a empresa teve no mês, independente de ser investimento ou não, né? No caso, os salários, o tecido, costureira, gasolina, risco, modelista, a pessoa que trabalha com a gente, forros, mais tecidos, aviamentos. Então, assim, eu comprei ontem, quem assistiu o vlog passado, fui com a minha irmã no shopping, numa papelaria, e eu comprei esses marca-textos pra poder riscar. Então, eu vou riscar por categoria e, por exemplo, o que for de investimento, o que for tecido, coisas que vão me retornar, alguma coisa, eu vou riscar com o verde, né? O que for costureira, eu risco com rosa. O que for de custo mesmo, como, por exemplo, gasolina, e o restante, aí eu risco com laranja. E assim, vou fazendo. Pra ficar tudo junto e até mesmo por questão de categoria, né? Pra eu saber ver o que é o quê. E aí, no final do mês, é que eu vou fazer o balanço total do que foi gasto, do que entrou, enfim. Agora eu terminei de organizar o pessoal. Vou mostrar só de longe pra vocês. Esses em laranja são gasolina, esses verdes são supermercado e o resto é avulso. Mas eu vou marcar de rosa os meus custos fixos, os nossos custos fixos. Cadê? Não, eu vou marcar de roxo. Que são o aluguel, o condomínio e a média de energia. Eu paguei isso daqui do outro apartamento, mas aqui vai ser mais ou menos isso, eu acho. Vamos ver. E pronto. Os meus custos fixos, os nossos custos fixos. Mas o resto foi avulso. E aí teve o seguro do carro que quebrou, assim, as minhas pernas. E teve também essas compras aqui pra casa, né? O resto das coisas. Xícara, braço, essas coisas. Então foi o que balançou mais, assim. Mas aí eu terminei o controle financeiro. E esse planner é muito bom, porque, assim, tem o controle de gastos. Meu Deus, eu tô acabando o controle de gastos já. Só tem mais essas linhas. Mas a próxima eu vou somar, sabe? Eu não vou ficar anotando de um por um. Se hoje eu gastei tanto com gasolina e com mercada, eu vou somar os dois. Enfim. E aí aqui atrás, no final do mês, eu vou fazer isso, o controle de entrada. Aí tem, assim, quando, o quê e valor. E aqui é o saldo do mês. E aqui os cálculos e anotações. Então aqui eu vou colocar tudo que entrou, né? E tudo que saiu. Isso aqui é o pessoal. Lembrando. E no da empresa, eu vou fazer do mesmo jeito. Só que a agenda da empresa não tem tudo isso especificado, né? E agora sim, eu vou resumir e anotar aqui as coisas. Eu tenho umas notas fiscais que eu preciso guardar. Mas antes, eu vou anotar os preços dos tecidos que eu comprei, por enquanto. E, importante, como a gente tem um controle muito rígido, né? Da empresa, eu faço nota fiscal de tudo. De entrada, de saída. Então é bom guardar porque no mês que vem eles fazem a questão contábil, né? E eles pedem as notas fiscais. Então pra não perder, ó, coloca tudo aqui juntinho. Aí, eu sou muito ruim pra lembrar nome de modelo. Principalmente agora que são 30 novos modelos. Como que eu vou, né, decorar? Então eu também vou guardar eles assim, o desenho, pra eu saber diferenciar todos. E anotar aqui fora. Por exemplo, esse daqui é o conjuntinho Gil. Acho engraçado porque quando eu fui experimentar as roupas, eu acabei ficando sem ideia pra nome, né? E o Mãe, me ajuda, me ajuda. Aí a gente começou a colocar nome dos BBBs. Juliette, Sara e Gil. Aí eu fiz, ah, Gil é homissex, então dá pra colocar o modelinho Gil. E aí a gente tem o modelinho Gil. Agora eu vou procurar o Gil aqui pra ver o consumo dele, né? Ai, gente, que delícia. Tudo que eu queria. Tá em Guaramiranga agora, né? Não, amor? Com certeza. Mas, realidade, estamos... Comendo um fundi. E vamos fazer fundi? Tá escuro. Olha isso. Gente, olha essa bagunça. Mas eu vou arrumar. Vamos arrumar. Vai ficar tudo sob controle. Mas agora eu vou terminar as minhas coisinhas e mostro a vocês. Então, eu não fiz a relação de todos porque tá faltando foto de alguns modelinhos. Aliás, foto não. Esses desenhos. E aí eu vou fazer só quando eu tiver com todos eles. Mas, ó, o conjuntinho Gil, 2,10m. O que mais consumiu, que eu fiquei chocada, foi esse Hailey que consumiu 2,90m. E, gente, o metro tá tão caro. Mas, ó, por exemplo, a saia Eva, a precificação vai ficar maravilhosa porque só consumiu 75cm. E o restante, eu gostei, assim. Eu achei que ficou numa base boa. Esses que consomem mais, né, são os longos. Os longos realmente consomem um bocado. E esse Hailey, além de longo, tem um cropped, assim, com uma manguinha. Eu não vejo a hora de lançar e mostrar a vocês tudo. Daí, agora, eu vou arrumar isso daqui. Então, como vai vir todo mundo aqui pra casa, né, agora à noite, pra confraternizar e tal. Eu ia fazer uma comida especial. Eu ia fazer um escondidinho de frango que o pessoal gosta. Só que já tá tarde. Já são umas 3 e pouco da tarde e eu ainda vou arrumar essa bagunça. João Pedro ainda vai comprar as coisas. Se eu fosse começar a fazer, ia terminar muito tarde. Então, eu pedi pra ele comprar a pizza. Aquelas pizzas prontas, só que pra gente colocar no forno, esquentar e tal. Então, vai ser a noite da pizza. Queria fazer uma pizza caseira, mas também não vai dar tempo. Vou cuidar aqui em arrumar essas coisas e vamos acompanhar a arrumação. Olha só. Tá tudo bagunçado, mas eu amo. Eu amo porque eu amo arrumar. Então, vamos lá. que eu amo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, isso salvou a minha vida, salvou as minhas xícaras. Tô chocada, tô muito chocada, muito. Gente, fala sério, né? Olha se a gente não ia colocar uma redezinha aqui nesse período de chuva, tá? Uma delícia. Agora vamos para o resto da organização. Tchau. 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 Tchau por uma. Pois é. Tudo bem assim. Assim. Aí tá tem o Zé Johnny, meu amorzinho lindo, trouxeram people, vai falar, pra gente assistir Big Brother. Mas tem brigadeiro que eu vou fazer agora pra gente assistir o tombo de NegoDe. Tchau. 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 Eu também, neném. Tchau, amores da minha vida e até amanhã. E encerramos a noite com 98,786. Você viu? É festa. É carnaval. Quando você tem a eliminação do Nego de? Cinco. Sim. Mais ou menos. Gente, tchau. Eu encerro a noite por aqui. Eu vou começar um livro novo que a minha irmã me indicou. Que é esse daqui. Achei meu óculos. A gente tava procurando meu óculos há séculos. E ele tava aqui o tempo todo do meu lado. Esse livro da Colleen Hoover. Um caso perdido. Vou começar. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia de hoje. Que vocês tenham gostado de estar um pouquinho por dentro da fabricação. E é isso. Amanhã é quarta-feira de cinzas. Vou ver o que vou fazer. Se for fazer algo interessante eu gravo vlog. Se não, talvez eu grave também. E é isso, gente. Beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.